A CIDADE NO BRASIL Estava um pouco apreensivo, mas foi muito bom, muito bom. Porquê que estavas um pouco apreensivo? Não, porque, sabes que, além disso, isto era um teste fantástico, eu já não vinha a tocar a Cascais há muito tempo. Tu mencionaste isso durante o concerto, é verdade? Eu vou ter os coliseus dia 12 de outubro no Porto e dia 3 em Lisboa. E estou a evitar espetáculos também muito... Aqui era uma coisa diferente e, portanto, estava um pouco apreensivo para ver, era uma espécie de um teste. Foi fantástico, não pode ser melhor. Se correr aqui, se correr nos coliseus como por eu aqui, é genial. Vou repetir. Sei de cor Cada traço Para aí, Cascais, é a última canção, vamos todos fazer oi e cantar muito bem. Do teu rosto Não, estava muita gente, o feedback é ótimo. As pessoas fizeram o que eu quis, basicamente. Mas, por favor, porque eu peço sempre, por favor, sou metido um bocadinho. Mas depois consegues. Conheci um, não é, mas depois estava-me a precisar cantar, estava uma noite fantástica, tenho aqui o mar à esquerda, estava com sentido de humor, precisava-me cantar blues. Fui à casa de banho um pouco antes e lembrei-me, não, blues, logo, para abrir, e foi isso que eu fiz. Não estava programado, foi assim, à última hora. Tu decidas a setlist e o alinhamento. Logo assim, é, ou seja, há trabalho aqui. Ah, pois, pois, pois. É porque isso requer também que tenhas uma banda muito gostátil, não é? Sim, mas nós andamos há anos nisto e, portanto, temos que trabalhar todos os dias, não é só quanto há espetáculo. É todos os dias que nós fazemos ensaios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. São gestos tão bestos, tão ágeis, assim, que acabam o resto de mim. Só falta um gesto preciso, assim, que falam em novo, assim. São gestos tão bestos, tão ágeis, assim, que acabam deste mundo. Sem ideia, quantos discos é que já vendeste, ao todo? Deve ser um disparate, não é? Uns milhares. Uns milhares, umas coisas assim, é uma coisa ocasional que tu fazes, mas é fruto daquilo que eu... Do trabalho, sabes? Não nos podemos ficar à sombra. Tenho uma equipe ótima, portanto, incentivo-os, porque sou um ser humano excepcional. Está fixe, nós podemos continuar, mas isto existia ótimo. E hoje estava mal sem cantar. Espero não ter sido muito inconveniente hoje, não. Não fui nada. E eu tive sempre em conta que isto era de direto para a RFM e que eu ia, não sei o quê. Portanto, temos que... Claro. Que às vezes soa para dizer uns disparates. Engraçado. Vocês já viram três maravilhosos seres humanos, joelhados para vocês a cantar, à noite, a esta hora? Quem é que faz isso? Os meninos agora vêm sobre... Vamos, joelhos. Filipe, eu ia cair aqui um raio. Mestre, faz favor. E uma salva de palmas para nós. E uma salva de palmas para nós. E uma salva de palmas para nós. Maybe my treasure or the price I have to pay Maybe the song the summer's end Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things With the measure of the day She may be the beauty or the beast Maybe the family or the feast May turn each day to a heaven or a cloud She may be the mirror of my dreams The smile reflected in this dream She may not be what she lives in Inside the shell Good! Good night! Obrigado.